Acordei sábado. Sábado não, gente, é domingo, eu tô pirando, olha. Agora são exatamente 5 pras 11 da manhã. Já acordei naquela preguiça, sabe? Mas temos o quê? Isso aqui temos hoje, né? Mamadeira pra lavar, louça pra lavar. Já ganhei meu café na cama, né? Porque toda vez, quando é fim de semana, meu marido, ele faz café na cama pra mim toda vez, gente. E agora, lavar a louça, né? Que é o que me resta. Daí ele saiu, porque ele foi na casa de um amigo dele mexer no carro deles lá. E eu e a Bibi vamos ficar em casa. Tô pensando em sair com ela, tô pensando ainda, né? Porque eu saio normal quando eu tô com o meu marido, né? Mas eu sempre penso no bem-estar dela, né? Tipo assim, ah, ela tá bem hoje, se a gente sair ela vai ficar bem lá onde ela tá, sabe? Quando é na casa dos outros. Quanto tempo vai ficar lá? Ela vai conseguir dormir, ela vai tirar as sonequinhas dela certinho. Então, ela puxou eu, gente. Quando ela não tira a sonequinha dela certinho, ela fica enjoada. Então, tipo assim, aí eu fico pensando nela, sabe? Eu falo, ah, por mais que às vezes a gente quer ir, né? Igual você viu ontem, aniversário do amigo do meu namorado. Ele chamou pra ir lá e eu falei, gente, ela não vai descansar direito, ela não vai dormir, ela vai ficar enjoadinha. Então, tipo assim, não dá, sabe? Aí, a gente não foi. Hoje, tô pensando em pegar ela quando ela já estiver dormindo, estiver bem, sabe? E talvez hoje eu mudo algumas coisas aqui de lugar, tá? Vou pensar ainda. Mas é isso, gente. Vou lavar essa louça e depois eu vou estar aqui pra falar com vocês, tá bom? E aí, acordou e ficou esperando a mamãezinha lavar a louça, né? Só que temos uma surpresa, gente. Vocês já repararam? Olha a surpresa que eu tenho aqui pra mim. E olha isso, que coisa bonita. Só cheguei perto e já senti o cheirinho. E eu tinha acabado de lavar essa cobertinha porque eu sempre foco o berço dela com essa cobertinha. Porque embaixo é a roupinha de cama dela, ó, tá vendo? Pra não sujar essa roupa de cama, que eu acho ela super bonitinha também. Aí eu sempre põe uma cobertinha embaixo pra ficar fofinho pra ela também, já que aqui no Japão é muito frio, né, gente? Aí fica fofinho e quentinho pra ela. Mas temos uma surpresa. Provavelmente eu já vou lavar ela, sabe? Eu vou dar um banho nela pra trocar essa fralda. Só com banho mesmo. Vou dar banho na Bibi. Então eu já catei tudo que ela vai usar, né? Só falta catar a fralda. Vou pôr essa calça aqui dela, que a bundinha dela é assim. E vou pôr esse bode, que na verdade ele já tá pequeno pra fechar aqui, mas ele ainda serve. Então eu vou colocar aquele negócio que eu mostrei pra vocês, que ele alonga o bode. Vamos ver se vai dar certo. E aí aqui tem pomada, tem o creminho pós-banho, tem o perfuminho dela, que a gente sempre passa depois do banho. Protonete, pentinho, tá? É, termômetro da água. Temos também, gente, que é muito importante aqui no Japão. Eu uso bastante. É isso aqui, ó, lip balm. E o da Bibi, como tá frio aqui, estamos usando também nela, tá? É isso aqui, que ela usa pós-banho, né? Então é isso, vamos tomar banho, né, Bibi? E aí, tomou banho. E olha só essa chuquinha. E ficou a coisa mais linda, né? Ó como ficou sique, gente, com duas chuquinhas, né? Aí ela deu uma gorfadinha aqui, gente. Ainda bem que sujou só a cama. Sujou um pouquinho do short, só. Aí ela tava aqui explorando as coisinhas dela de tomar banho, sabe? Só que ela não consegue abrir as coisas, então, ó, deixa o fechadinho, né? Pra, se caso ela pôr na boca, né, não ter algum perigo. Aí, gente, tava falando pra vocês que tô querendo sair, né? Tava querendo sair com ela. Mas eu fiquei pensando aqui, eu falei, gente, se eu sair com ela, eu tô sem um canguru. Porque eu esqueci de falar com o meu namorado deixar o canguru dela. Porque aí dá pra mim carregar ela na barriga, assim, né? Não pesa. Pra mim, como eu tô sem um canguru, eu vou ver com ele se ele vai demorar. Se ele chegar aqui até 6 horas da tarde, aí eu vou sozinha. Que daí eu ganho, né, um tempinho pra mim poder ir sozinha lá com o meu carrinho de boas. E daí eu posso ficar sossegada lá e posso ver tudo que eu quero ver. Porque eu queria ir no Hakuen, no Daiso, né, gente? Eu sou a louca do Daiso, pra quem não sabe, tá? Eu queria ver algumas coisas lá. E se eu for com ela, gente, é mais difícil, sabe? Eu tento ir o mais rápido possível por causa dela, né? Não consigo ver as coisas direito. Vou esperar ele, porque daí eu posso ir sozinha. Faço as coisas lá à vontade. E agora o que eu vou fazer, gente? Vou me cuidar. A filha é linda, maravilhosa. Só vive de roupinha bonita. Mas a mãe só vive o bagaço, viu? Hoje vou pegar pra me cuidar. Já lavei meu cabelo ontem. Aí vou só dar uma... Passar um olhinho nele pra dar uma hidratada, né? E vou tirar o bolso. Vou arrumar a sobrancelha, tá? Vou ver se eu tiro os pelinhos do rosto, pra dar uma clareada também. Porque quando você tira o pelinho do rosto, fica bem clarinho, né? Gente, tô fazendo dieta, tá? Tô seguindo bem minha dieta. Quero continuar assim. Quero pegar firme na minha dieta. Porque meu objetivo é perder quilo até o aniversário da Gabriela. Pelo menos nas fotos eu quero sair bem, sabe? No aniversário dela. E outra, gente. Que a Gabriela vai crescer e ela vai querer correr. Vai querer não sei o quê. E a mãe é que vai estar sedentária. Não vai conseguir correr atrás da filha, sabe? Então, meu objetivo é emagrecer pra ficar bem. Pra estar disposta pra ela, sabe? E até porque quando eu tô acima do peso, eu fico mais estressada. Eu não tenho ânimo pra fazer nada. Então, eu quero emagrecer por causa disso também, tá bom? Então, é isso, gente. Vou esperar meu namorado chegar pra mim poder ir. Bom, gente. Nossa, meu cabelo tá a coisa mais linda do mundo. Não me cuidei, pra falar a verdade. Fiz nada. Quando eu fui, eu queria fazer uma coisa que a Gabriela acordou. Aí, eu não fiz nada. Só vim atualizar vocês. Porque eu falei que eu ia filmar lá na rua pra vocês. Só que o namorado decidiu ir junto comigo. Então, vamos nós três para a rua, tá bom? Então, vou ver se eu consigo filmar lá pra vocês, tá bom? E aí, eu que tava gravando pra vocês aquele dia que eu fui no Célia, lembra? Esqueci de gravar, não gravei mais nada. Mas, hoje é sábado e nós fomos no mercado e fizemos umas compras lá. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. A gente pagou R$10.747,00. Tem o da farmácia também, que o da farmácia foi só a ração da Julie. Que foi R$1.680,00, tá? Aí, o que a gente comprou? Compramos cebola. Cinco batatas, tá? Daí, tem repolho aqui. Pimentão. Essa linguiça aqui que é muito boa. Cenoura, kiwi, maionese, ó. Essa maionese aqui, ela é 65% off de caloria, né? Aí, compramos pão, que esse aqui é de oito fatias. Compramos queijo, tá? Que ele é assim, ó. Pão, também um pacote de lame, tá? Que quando eu sentir fome, aí é só pegar um lame, né? Aí, morango, que é mais pra Gabriela, né? Aí, compramos três, é, três quilos não. São seis quilos, né? De frango. Que esse aqui é filezinho de frango, sabe? Como eu falei pra vocês, a gente usa muito aqui em casa, por causa da Julie também, né? E pra gente também. Aí, compramos esse, essa coxinha aqui. Sei lá quantos quilos que ela é. Ela vem bastante até, ó. Essa carne aqui, que eu acho que ela é de porco, tá? Ela é bem fininha, assim. Compramos ovos e duas pizzas. Essa aqui eu não sei do que que é, mas tem umas salsichinhas aqui, umas linguiças, sei lá. E essa aqui é de margarida. Marguerida. Essas pizzas aqui, na verdade, gente, elas são bem pequenininhas, ó. Não sei se vocês verem, assim. Mas ela é bem pequenininha. Daí, tipo, quando eu faço elas, né? Eu coloco mais queijo, coloco orégano também, sabe? Pra ficar mais gostoso. Aí, essas compras aqui, foi que a gente gastou os 10 mil que vocês viram, né? Aí tem também a ração da Julie, que a gente comprou separado, comprou na farmácia, né? Tinha comprado também uma caixinha de cerveja e mais uma que é sem álcool, que é pra mim, tá? Mas foi essas compras que a gente fez, tá? Aí, agora já são sete e meia da noite, tá? Então, a gente vai ficar aqui em casa mesmo, vai comer essas pizzas. Vamos comer com uma... Vamos comer tomando uma cerveja junto, tal. E depois a gente vai dormir, então a gente não vai fazer mais nada depois, tá bom? Então, é isso. Se eu for fazer mais coisa, aí eu mostro pra vocês. Estou aqui separando o frango que eu comprei ontem. Lembra, ó? Tá tudo aqui que tava descongelando, né? Porque tava uma pedra. Aí já tô separando e já tô cortando, ó, em cubinhos. Vou deixar cortado alguns, alguns vou deixar inteiro, em filézinho, pra ficar mais fácil pra mim, pra mim ter mais tempo, sabe? Aí eu já vou deixar temperadinho também, porque daí quando eu quiser fazer já tá temperado, vai ser mais rápido, tá? Mas tô com esse cabelo aqui desse jeito. Vou ficar aqui separando esses frangos, que eu tô limpando ele, tá? Tô tirando aquele nervinho que tem nele e uma pelinha que tem nele, sabe? Tô tirando todos, todos esses três frangos vão tirar, tá? Seis quilos. Daí, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui também, tá bom? Porque eu não tenho mais nada pra gravar pra vocês, tá? Mas se tiver aí eu começo outro vídeo, tá bom? Então é isso. Então se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, tá bom? Dá aquele curtir pra mim, pra me ajudar, tá bom? Não esquece, gente. E se inscrevam no canal, compartilham o vídeo, tá? E tudo aquilo que vocês já sabem, tá bom? Um grande beijão. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho